Em 2020, enquanto o mundo se voltava para resolver o presente, o Colégio Santa Maria se preparou ainda mais para o futuro. Graças ao investimento de anos no que há de mais moderno na tecnologia da educação, os alunos utilizam hoje ferramentas que adultos operam em seus ambientes de trabalho. E essa foi uma das muitas vantagens do pioneirismo dos últimos 64 anos. E já que é tempo de pensar no futuro, vamos pensar neles juntos? Matrículas 2021 abertas. Colégio Santa Maria. Tchau.